Olá, meus amores, boa tarde, pessoal. Nós vamos gravar mais um vídeo para o canal, tá, gente? Olha, hoje eu quero gravar aqui é porque eu fiz a mudança da minha mãe, tá? Como eu falei para vocês que estavam procurando um lugar para ela, né? Graças a Deus que o Senhor abençoou e eu achei um lugarzinho aqui para ela pertinho aqui da minha casa, tá bom? Então, eu carreguei as coisas dela, tudo para cá e agora eu vou mostrar para vocês como está agora e eu vou começar a arrumar, tá? Vou mostrar para vocês como o antes e o depois e esse vídeo vai ser um tour pela casinha dela agora, tá? Mas primeiro eu vou mostrar para vocês somente como está agora, que eu acabei de carregar as coisas, nem carreguei tudo, ainda tem um restinho lá, mas as mais principais eu já trouxe, a casa é bem pequenininha. Então, eu vou mostrar para vocês, espero que vocês gostem, se vocês gostariam, vocês compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, gente, para ajudar a Fran de Jesus. Vocês não sabem o tanto que vocês, se vocês escrevendo, vocês estão me ajudando, tanto que vocês assistindo meus vídeos, vocês estão me ajudando também, gente, tá bom? Olha o meu objetivo aí de dois mil inscritos até dia 17 de mês que vem, de abril, gente, me ajudem, por favor, tá bom? Olha, gente, mostrar aqui para vocês, ó, como é que está aqui, ó, as roupas do guarda-roupa, está aqui, ó, tudo aqui em cima da cama, ó, como é que está aqui, ó, aqui, ó. Aí, o que eu vou fazer agora? Em primeiro lugar, vou arrumar o guarda-roupa dela, tá? Olha, aqui é bem pequeno, olha o tamanho do espaço que ficou somente aqui, ó, entre a cama, porque aqui é a cama do meu irmão e a cama da minha mãe, tá? Eles dormem no mesmo quarto, porque eu já falei para vocês, meu irmão tem problema, tá bom? Então, vou arrumar aqui agora, né, e depois eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês aqui também, como está aqui, aqui, porque aqui só é dois cômodos, tá? Aí, eu vou mostrar como que está aqui, depois eu mostro de novo quando eu terminar de arrumar, tá? Tá bom, gente, ó, a louça dela, ó, que tive que desocupar o armário para trazer, ó, como é que está aqui, ó, a louça dela, está tudo aqui, ó, tá? Ó, por cima do sofá, como é que está tudo, aqui, ó, ó, o armário, ó, está desocupado, porque agora que eu vou limpar para poder colocar as coisas, depois que eu terminar de de arrumar o guarda-roupa, tá? Um por vez, geladeira, e aqui, gente, na área, que essa área aqui é uma área bem grande, uma parte das coisas vai ter que ficar aqui, ó, as cadeiras, a mesa dela, né, fogãozinho, velho dela aqui, ó, também, o outro armáriozinho, ó, está aqui, também, ó, outra mesinha dela, um bocado de coisa aqui em cima, ó. Então, eu vou começar a arrumar agora, e quando eu terminar, eu vou mostrar para vocês o antes e o depois, tá bom? Então, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. É uma casinha pequena, como eu falei para vocês, ó, bem pequena, né, aqui, ó, o quarto, tá um pouco escuro. Aí, ó, aqui, ó, a cama dela, né, aqui, a outra cama aqui, que é do meu irmão, como eu mostrei para vocês, tá arrumadinho, guarda-roupinha dela, gente, aqui, ó, tá bom? Então, aí, eu vou terminar esse vídeo hoje, porque eu prometi, né, que hoje ia sair esse vídeo. Aí, eu vou terminar o vídeo, né, mostrando aqui, ó, tá só, mais ou menos, né, arrumei mais ou menos, mas eu vou fazer um tour pela casinha dela e, mostrando, ela vai dizer para vocês se gostou ou não. Ó, a televisão teve que ficar aqui, ó, aqui nesse canto aqui, ó, porque não tinha outro lugar. A casa é bem pequena, que nem eu mostrei para vocês, tá, ó, não está bem arrumada ainda, que eu ainda estou organizando. Eu não vou mostrar banheiro, não vou mostrar mais nada, tá? Quando eu terminar de ajeitar tudo, aí eu vou fazer um tour pela casinha dela, tá bom? Então, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês gostem, né, como eu já falei para vocês, que eu vou fazer o vídeo pequeno, querendo que vocês assistam todo, tá? Assiste o meu vídeo todo, gente, para me ajudar, tá bom? Então, um abraço a todos, né, um beijo bem grande no coração de cada um, né, e tchau, até o próximo.